Olá, nerdinhos e tudo, fãs de jogos, em especial Hearthstone. Quando eu estava tentando pegar Lenda e não tinha chegado lá ainda, procurei no YouTube vários vídeos em português sobre como chegar no Lenda, como ter um pensamento melhor como chegar no Lenda, dicas, o caminho mesmo, um guia para me ajudar a ser da elite do Hearthstone. Eu não encontrei de maneira muito prática, muito detalhada, eu encontrei alguns em inglês, mas também não muito práticos. E por esse motivo eu estou aqui para pegar vocês pela mão e falar vamos juntos, porque eu cheguei no Lenda e eu vou mostrar para vocês todo o meu processo de preparação, principalmente. Não é só jogar o joguinho, você tem que entender como o jogo funciona antes de colocar os pés lá dentro e querer competir, querer ser o melhor. Eu fiz isso com o Overwatch, com a ranqueada, de desvendar como ela funciona de certa forma e mostrar para as pessoas. Algumas pessoas acharam ruim, falaram, ah, o ogro está quebrando a ranqueada, saber como as coisas funcionam é exploit, você está explorando o sistema, você está usando a seu favor o matchmaker. Eu não acho nada de problemático nesse sentido. Eu acho que quando você está competindo em qualquer esporte, seja tênis, por exemplo, você tem que pisar na quadra sabendo as regras. Se você não sabe que a bolinha não pode clicar no seu campo duas vezes, você já começa com uma desvantagem. Então, nós vamos começar falando de matchmaking, ok? Em Hearthstone. Matchmaking. A Blizzard tem um sistema de matchmaking, pareamento, ele sempre procura um oponente e ele mantém assim na sua tela o oponente digno, que te dê uma chance de vitória de por volta de 50%. Não é de se espantar que aqui no HS Replace e em todas as outras interfaces, em todos os outros sites, as outras bases de dados que mostrem interações entre decks, todos os decks estão no máximo com 55%. É entre 48% e 52% é a média, tá? Então, a ranqueada da Blizzard, o sistema da Blizzard te força, tá? É um balanceamento forçado. Não quer dizer que você, pela sua habilidade e com confrontos aleatórios, não tem nada de aleatório, tá? Tá ganhando uma e perdendo uma. Basicamente, você é forçado a ganhar uma e perder uma. Ogro, mas eu já ganhei três seguidas? Ganhei quatro seguidas? Sim. Quanto maior o seu winrate, mais você cai contra pessoas que também estão ganhando bastante. Entendeu? Então, se você tá com um mecanoide, com um hunter de mecanoide aqui, um caçador mecanoide, tá com 55% de winrate, você vai caindo também contra jogadores melhores. E não só contra jogadores melhores, mas contra decks que são melhores contra o seu deck. Então, vocês têm que entender o quanto que isso é pesado, o quanto que isso é importante. Não adianta você ser somente um bom jogador. Se você tem counters pesados contra o seu deck, a Blizzard vai te colocar pra enfrentar aquele deck em específico quando você estiver vencendo muito. Se você nunca experimentou isso, provavelmente você tá muito desligado do que tá acontecendo no joguinho. Agora, talvez você tenha tido aí um claque, um estalo, e fala assim, Caramba, Ogro, eu já percebi isso. Eu já percebi isso. Eu jogo de Tolkien Druid e começo a enfrentar um monte de Zulok. E quando eu tô de guerreiro controle, eu não enfrento mais Zulok. Eu canso de perder pra Zulok, e aí eu perco a ciência, pego o meu guerreiro e falo assim, eu vou pra ranqueada que só tem Zulok. Nunca mais acho um Zulok. Por quê? Porque a Blizzard sabe que um matchup bom pro Tolkien Druid é o Zulok, e um matchup ruim pra enfrentar um guerreiro de controle é o Zulok. Então, ela faz esse pareamento, ela te coloca pra enfrentar os guerreiros, ela te coloca pra enfrentar xamã de controle, enfim. Então, entendam. Se você muda de deck, os seus matchups mudam. E se você muda de deck, a dificuldade dos seus matchups mudam. Ok? Isso era o que tinha pra ser falado sobre matchmaking. O matchmaking é feito dessa forma, a gente não pode mudá-lo. Mas nós podemos entendê-lo e usá-lo a nosso favor. Decks. É importante. Decks. Ogro, então, beleza. Qual deck que eu vou escolher? Tem muita gente que vem aqui no HS Replays, que é um site muito popular, e veem os decks Tier 1, copiam qualquer lista e começam a usar essa lista. Queridos, não é porque o deck tá no Tier 1 aqui do HS Replay que ele é um deck bom, que ele é um deck bom pra subir, tá? Esses decks englobam todos os rankings, tá? Se você estiver lá no ranking 50, jogando de xamã murloc, você vai enfrentar gente que nem tem todas as cartas do jogo. É claro que um deck de xamã murloc vai ser muito forte. É claro que um Torquinha Druid vai ser muito forte. Os decks nem tem a remoção em área, os decks não tem carta lendária, não tem carta épica, enfim. Isso aqui é de todos os rankings. A não ser que você pague o HS Replay pra ver aqui os intervalos de ranking pra selecionar do ranking 1 ao ranking 5, do ranking lenda, etc. Eu já paguei. E eu afirmo a vocês que os dados que estão aqui no HS Replay são dados que você acha compatíveis no Vicious Syndicate. Então eu vou mostrar pra vocês como é que são diferentes. Bom, o HS Replay basicamente tá mostrando aqui que Tier 1, os melhores decks, Mac Hunter, Secret Hunter, Guerreiro Controle, Token Druid e Xamã murloc. Tá falando que são os melhores pra tudo, tá? Se você colocar aqui no intervalo de 1 a 5, você vai ver a informação um pouco diferente que é a informação que nós temos aqui no Vicious Syndicate que é atualizada semanalmente. Esse é o Data Reaper Report 133. Semanalmente eles pegam todos os jogos e montam um relatóriozinho. Então eles estão mostrando aqui que todos os rankings, olha, lá tem Bomb Warrior, não tem Bomb Warrior, aqui no Tier 1. Tem Bomb Warrior, tá aqui embaixo, Tier 2. Enfim, mas Bomb Warrior tá sendo até mais utilizado do que Guerreiro de Controle. E aqui a gente pode ver, do Rank 4 a Rank 1, isso vai até aumentando. Rank Lenda, aí os Guerreiros disparam, então Bomb Warrior tá sendo imensamente utilizado. Quanto maior o Rank, mais Bomb Warrior tem. O Secret Hunter, ele não existe aqui. O Secret Hunter aqui é tudo Bomb Hunter e Mid-Hand Hunter. Lá no método Hearthstone é como se o Secret Hunter fosse Supremo. Então cuidado com a HS Replay, você precisa entender direito o que essas estatísticas significam. Secret Hunter é forte em todos os ranks. Você tá jogando com um cara nível 25, se você tem um baralho desse fechado, ele é realmente muito forte. Porém, vejam isso, vejam aqui no Vício Syndicate, os decks que estão sendo mais usados no Rank 4 ao Rank 1 e no Rank Lenda. Esses são os decks bons competitivamente. Esses são os decks fortes competitivamente. E outra, quanto mais a porcentagem aumentar, a porcentagem de uso, entre o Rank 4 e o Rank Lenda, mais forte é o deck. Então você vê aqui, Ciclone Mage no Rank 4 é usado 7%, no Lenda, boom, 12%. Olha só, Ladinos, nem tinha Ladino lá no HS Replace, Ladinos, são utilizados sim, 16%, três tipos de Ladino. Então, esse report aqui, esse relatório, é muito interessante pra te informar os decks que estão em alta, os decks que sim são fortes, os decks que sim são jogados, porque a galera não tá jogando esses decks no Lenda à toa. Tão jogando porque são decks que tem matchups legais, que são decks que tem recurso. Ah, Ogro, mas eu vi lá que Mech Paladino tá com um winrate gigantesco, 53 é um winrate muito bom. Mech Paladino tá em 2% das partidas. Vai fazer um Mech Paladino ou vai fazer um Guerreiro de Bombinha? Né? Enfim, é importante que vocês saibam ver estatísticas. Bom, inclusive, se você tá pensando em pegar Lenda, é óbvio que uma hora dessas você já tem que ter instalado o Hearthstone Deck Tracker e no mínimo o Winkeeperzinho. Eu prefiro o Hearthstone Deck Tracker ter informações importantíssimas como, por exemplo, que quando eu começo com a moeda eu ganho 71% das minhas partidas e quando eu começo sem a moeda eu ganho 48%. Então, o jeito de jogar com a moeda e sem a moeda é diferente, depois a gente fala mais disso, enfim. Vamos falar de matchups. Matchups são importantes e aí você vai rolando o relatório aqui pra baixo, tá? O Report. O que é importante na hora de definir o seu matchup aqui são os games da semana, com no mínimo 80 enfrentamentos, tá? 80 partidas. Quanto mais vermelho o matchup, pior pra aquele deck o begezinho é próximo de 50%, verde claro é bom, verde escuro melhor ainda. Então a gente vê, ó, pelos tons de verde e vermelho se um deck é bom ou não. Você vai ficar vendo o deck de ao ranks? Não, você quer subir pro lenda. Então vem aqui do 4 ao lenda. Tem muito mais espaço em branco porque tem muito mais tipo de enfrentamento aqui, por exemplo, sei lá, Pogo Rogue versus Freezy Maid não teve 80 jogos. Tá? Então, não é nem uma semana, ó, são 3 dias. São 3 dias. Então esse Report são 3 dias de partida. Bom, como é que a gente identifica se um deck é interessante em questão de matchup? Tá? Lembrando lá do matchmaking. Se você estiver ganhando muito, a Blizzard vai tentar te colocar contra decks que são fortes contra o seu deck. Contra jogadores que são bons e contra decks que são fortes contra o seu deck. Você quer deixar isso acontecer? Não. Então é o seguinte, se você está jogando em Token Druid, olha que interessante. Tem um matchup legal contra Bomb Hunter, tem um matchup legal contra Mid-Range Hunter. Não tem informação contra Secret, mas eu sei que é legal. Tipo, se você pegar do geral tem informação que é legal. Contra Cyclone Mage favorável. Contra o que é desfavorável o Token Druid? Paladino, Mac Paladino que tem só em 2% dos decks. É raro você ver Mac Paladino. Xamã, o Rogue de Tubarãozinho e Zul Warlock quase não tem. Guerreiro Controle. Guerreiro Controle. Tá? Mas ainda não é o pior dos matchups. Se você for ver aqui o Rogue de Piratas, ele é o pior dos matchups. Chama matchup opressor. O vermelhão. Vermelhão é opressor. É tipo assim, menos de 30% de chance de ganhar. Tá? Não é nenhum matchup opressor. Ok? Isso é interessante. Por quê? Porque você sabe exatamente contra quais classes o seu deck é fraco e você pode começar a imaginar como você faz para melhorar os nossos matchups. Tá? Então vamos falar disso mais pra frente. Olha só, Bomb Hunter, eu peguei Lenda de Bomb Hunter. Tem partidas muito legais. É um pouquinho ruim contra Mid-Range. Mid-Range pode lidar com o Bomb Hunter porque eles tem como usar o Frenésia Atroz no Core Scammer e conseguir recuperar Life. Então como jogador você tem que saber exatamente o que que o adversário pode fazer pra zicar o seu jogo. Alguns tem zilhas, enfim. Dá pra... Dá pra resolver isso aqui. Dá pra... É... Sei lá, lidar. Dá pra lidar. Dá pra ter em mente o que que o cara vai querer saber. É... Agro Xamã. Xamã de Murloc. São matchups ruins, mas Xamã, Agro e Murloc quase não existe. Lá em cima. E o resto dos matchups são todos pau a pau. Se os matchups são todos pau a pau, quando você tiver numa sequência de vitórias, o que que a Blizzard vai colocar contra você? Em questão de deck. Né? Vai tentar colocar um Xamãzinho aqui, de vez em quando tem. Um Mid-Range Hunter, de vez em quando tem. Mas não são também matchups opressoras. Então é um deck bom de jogar. Bomb Hunter é bom de jogar. Token Druid é bom de jogar. Mid-Range Hunter. Tem uma matchup ruim contra Token Druid, mas Token Druid tem ali 6% dos jogadores apenas. Matchup bom contra Bomb Hunter, olha só. Opressora contra Mac Paladino. Mas Mac Paladino não tem muito. Rogue de Tubarãozinho tem. Xamã quase não tem. Bomb Warrior. Bomb Warrior é ruim. Tá aqui. Tem bastante na ranqueada. E é bom. É muito bom contra o Guerreiro de Controle, que também tem. Logo é um deck interessante. E aí você tem que falar assim, ok, eu tenho matchup ruim contra Token Druid, eu tenho matchup ruim contra Rogue de Tubarãozinho, eu tenho matchup ruim contra Bomb Warrior. O que eu tenho que fazer para melhorar? Jogar em volta disso. Você tem que treinar principalmente esses matchups. Você tem que transformar os matchups ruins, os matchups desfavoráveis, em menos desfavoráveis e você tem que transformar os matchups favoráveis em mais favoráveis. Tá? Por exemplo, olha que ruim. Cyclone Mage. Cyclone Mage é um deck que está altamente presente. Lá em cima a gente viu que é um deck aqui que no Lenda está em 18% dos jogadores jogando de Cyclone Mage. 12% entre 4 e 1. Só que os matchups do Cyclone Mage são ruins. Os matchups do Cyclone Mage são ruins. Ele vai mal contra o Guerreiro de Controle, ele vai mal contra o Token Druid, ele vai mal contra a Bomb Mid-Hange e Secret Hunter, que são aqui a maioria, a maioria dos decks hoje é caçador. Aí você fica perguntando, beleza, o pessoal do Grand Masters, tem muita gente que vê torneio, o pessoal do Grand Masters, o pessoal de Las Vegas está usando o Cyclone Mage. Eu vou copiar o Mage do Dog e vou para a Ranqueada. Não! Não! Não, 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 não! O Mage do Dog é ótimo para enfrentar Guerreiro. Lá, esse Bomb Warrior aqui, esse Bomb Warrior aqui que é o Guerreirinho que está rolando no Grand Masters. Mas na Ranqueada vai ter um monte de caçador, vai ter um monte de Mid-Hange, vai ter um monte de Token Druid. Então os matchups de Cyclone Mage são difíceis. Ah, Ogro, por que tem muita gente jogando? tem muita gente por conta desse sentimento de tipo assim, ah, os profissionais estão jogando, vou pegar e vou tentar o deck. E tem alguns jogadores que realmente conseguem jogar contra esses matchups, sabe? A força do matchup. Entende o deck bem e consegue fazê-lo funcionar. Aí respeito ao jogador, né? Aqui tem até, em todos os ranks, tem até alguns matchups um pouco melhores, né? Até porque em todos os ranks tem gente também que não sabe utilizar os decks, alguns win-hades são um pouco inflados. Mas, na minha opinião, Cyclone Mage não é um deck bom pra ranqueada. Baseado em matchup. Freeze Mage extremamente fraco contra Bomb Hunter, que é um dos decks mais jogados, né? Agro, Xamã e Moloch, Xamã não fazem tanta diferença. Bom contra guerreiros. Legal. É um deck até com matchups equilibradas. mas quando eu eu sei que eu tenho um deck counter que tá muito forte no meta e eu tô jogando Freeze Mage, por exemplo, aparece um Bomb Hunter na minha frente e eu fico frustrado. Eu não sei quanto a vocês. Mas se eu começar a ganhar de Freeze Mage ganha, 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 ganha vai começar a aparecer Bomb Hunter Bomb Hunter Bomb Hunter Quem nunca passou por isso? Né? Tem gente que diz que é teoria da conspiração. Eu já acredito que não porque eu já trabalhei com Overwatch eu trabalho com o sistema da Blizzard, ó. Tem um tempinho já. Né? Aqui ninguém tem trouxa. Entendeu? Então olhem os matchups. Olhem os matchups e trabalhem principalmente na mentalidade quando você tiver um matchup difícil. Tá? Se você tiver um matchup difícil é a hora de você falar assim Ok, esse matchup é desfavorável se eu perder não tem problema mas eu vou me esforçar pra ganhar. Por quê? A ideia é ter mais do que 50% de vitória quanto mais melhor mostrando pra vocês aqui que a minha campanha até o Lenda teve 62% de vitória eu fiz 37 barra 23 de McHunterzinho a lista tá no Twitter provavelmente a lista vai tá aí na descrição também porque o nosso editor é muito competente. Ok? Próximo tópico Rank 5 até 2 isso é interessante. Isso é interessante de mostrar. Aqui tem uns Power Scores aqui tem uns Meta Scores dos decks enfim tem muita coisa explicada aqui. É muito legal esse site visto assim de que gosto muito e recomendo. Queridos do Rank 5 até o Rank 2 tem muita gente perdida ainda tem muito Rank 5 perto do 2 tá? que é o cara que sei lá continua jogando fez uma sequência de vitórias mas ele não entende o deck muita gente que copiou o deck na internet e não sabe usar muita gente testando o deck de não sei quanta classe pega pega o deck que ah esse deck tal pessoa usou pra chegar na lenda tal pessoa usava pra chegar na lenda mas aí tipo falta falta aquela habilidade então se você entende o matchup se você pega um deck decente com matchups equilibrados entende como joga esse matchup como joga esse deck bem você chega tranquilo até no Rank 2 chega tranquilo até no Rank 2 Rank 2 ali não precisa de ter muito esforço não tá? e e quanto mais a gente vai chegando longe na ranqueada mais a gente fica nervoso a partir do momento que você joga já relativamente tranquilo ali no Rank 3 no Rank 2 vai ficando mais suave do Rank 2 até o Lenda é onde o bicho pega por quê? é onde os jogadores cascudos estão aí sim você vai pegar um jogador que não erra letal aí você vai saber pegar um jogador que cria valor que sabe as oportunidades que sabe limpar uma mesa que sabe controlar um jogo que sabe jogar por tempo que sabe jogar por valor é aí que você tem que jogar mais concentrado sem tiltar de preferência fora de live de preferência com bastante concentração sem música torando na sua cabeça é a hora que você tem que tirar o seu melhor Hearthstone eu digo isso porque eu era um cara que perdia muito letal muito muito toda partida eu perdia um letal o jogo podia estar controlado eu sabia que eventualmente eu ia ganhar mas eu não parava pra pensar nos danos das cartas as vezes o cara tinha 12 de life 12 de life é suave de tirar num turno e eu nem pensava eu só ficava controlando o pessoal do chat você tem letal você tem letal você tá doido e eu lá Rank 2 em diante não dá pra perder letal porque uma vitória é muito importante então melhore o seu jogo é claro que eu não posso chegar até aqui e falar olha tudo que você tem que fazer ver estatística escolher um deck estudar os matchups você tem que melhorar o seu jogo você tem que se tornar um jogador melhor de Hearthstone mas eu nunca fui um jogador absurdo de nada a grande parte do meu sucesso de chegar ao Lenda foi questão de preparação e questão de entender como é que o sistema funciona tá grande parte a partir do momento que você tem entende o matchup tem um deck bom com matchups equilibrados com enfrentamento equilibrado contra todos os decks do meta que estão rolando com mais frequência tá que estão mais fortes do meta para de perder letal né tem mais consistência nas suas jogadas você entende o que você tá fazendo aí tudo que você precisa é jogar mais número de jogos e aí fechou meu brother né se vocês olharem aqui eu tô com 62% de vitória cara 62% de vitória com um baralho quer dizer que eu tô indo muito bem lembrando que o matchmaking ele tenta te balancear ele vai tentar te colocar quanto mais você você ganha mais ele coloca ele te coloca contra decks difíceis de você ganhar entendeu e aí você tem que se habilidar né esse dia eu tiltei um pouquinho aqui porque um matchup difícil é contra contra caçador é justamente o paladino mecanoide pela quantidade de cura que ele prover né e eu perdi duas vezes pra paladino seguidas sabendo que a chance de pegar um paladino ali no rank 1 que eu tava no rank 1 quase no lenda era 2,5% né é 2,5% e depois mais 2,5% outro player diferente outro deck de paladino aí eu pergunto pra vocês vocês acreditam que é coincidência ou a Blizzard realmente te balanceia porque eu vinha ó de uma sequência de 1 2 3 4 5 6 7 vitórias aí eu caio duas vezes contra a paladino que countera o meu deck seguido paladino que tem 2,5% de chance de aparecer né enfim é fiquei frustrado eu falei não não vou tiltar vou esfriar a cabeça e depois eu continuo bom queridos então é quantidade de jogos tá você vai perder alguns jogos ou porque você não ligou bem sua mão não veio boa ou porque o cara jogou bem também existe essa possibilidade nem sempre porque o matchup é desfavorável mas tentem ficar acima de 50% se você pensar bem ah ou é eu ganho 55 em 100 jogos sim significa que em 100 jogos você vai ganhar 5 a mais do que você perdeu 5 a mais do que você perdeu é um nível inteiro é um nível inteiro né eu joguei aqui 60 jogos tá então tudo bem minha média foi um pouco melhor mas eu já tava no rank 2 mas é o que você precisa continue jogando devagarzinho você vai ganhando estrelinha devagarzinho você vai ganhando estrelinha perde duas ganha duas perde uma ganha uma perde três volta é assim e aí tem que ter paciência beleza espero que essas dicas tenham ajudado foram dicas objetivas sobre estatística sobre decks e análise de decks tá não é cara por favor não vem aqui no HS Replay pega o deck mais popular e copia o código coincidentemente o McHunter é um bom deck pra você copiar se você quiser vir aqui copiar ok mas não vem aqui ó Secret Hunter tem umas tem umas listas até nada a ver tá ligado tem umas listas nada a ver velho Drill the Tolkien Balar mas se chama o Morlock Zulok não não faz isso né olha só Zulok é tier 2 e tá aqui como uma coisa boa Zulok não tá rodando velho vê olha só 1.9% né 2.6% não tá rodando vejam o que que a galera tá jogando vejam quais os decks que estão sendo jogados não é por acaso os decks tier 1 são esses aqui não são esses aqui tá então é isso grande beijo do ovo deixa nos comentários o que vocês acharam perguntas serão respondidas eu interajo nos comentários eu quis muito fazer esse vídeo porque eu fiquei olhando essas informações e tentando entender e criando uma ligação entre elas e a realidade e além disso tem muito da minha experiência também com justamente esse sistema de matchmaking da Blizzard que te força a um balanceamento voltado pra 50% de chance de vitória então você se você tiver passando aí de 50% de chance de vitória quer dizer que você está jogando bem quer dizer que você está lidando bem com os mediados quer dizer que você conhece bem o seu deck tá ligando bem tá jogando as cartas na ordem certa fazendo boas trocas se você tiver meramente 50% ou menos tem muita coisa pra melhorar ok então tamo junto as nossas lives são twitch.tv barra joga como ogro se inscreva deixa o like deixa aí seus comentários dizendo o que vocês acharam um grande beijo até a próxima a próxima Tchau, tchau.